E ae pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando online a série The Kingdom Fighters, o KOF 2002 UM. Confira o vídeo até o final. Esse jogo eu estou jogando com personagens diferentes, pra não perder o costume, porque esse jogo é muito bom. Então confira o vídeo até o final. E é isso aí no Pix da Game Dove que está na descrição. Bora pro vídeo! Pessoal, eu sou a Player 2. Estou jogando aqui com a Blue Mary. Pegou... O cara pegou logo a Sherm. Tocar ela. Tomar muito cuidado pra pular e ela me agarrar em cima. Esse jogo aqui é bem frenético, gente. Mas é muito bom. Sempre é bom jogar, pra não perder os costumes antigos. Onde eu estou nessa menina? Logo pra atirar ela ou não? Tá perto, Nuna. Puxa, eu fui tentar agarrar e fugiu. Já era a minha vida. Eu nem me achei a verdadeira e original. Vou tirar logo essa menina aqui, que está atirando todos os meus... Os meus amigos. Até mais um pouquinho. Na, 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 na. A minha é original. Agora ele vai... A estrela com agarrão. Meu, a Sherm é muito boa. Pessoal, quem gosta de jogar com a Sherm, comenta aí. Cris é rápido também. Ai, pulei pra você ver. Ai, eu preciso matar esse menino. Eu não pego o meu bobo. Tinha que ser. Essa luta vai ser a luta dos agarrões. Toma muito cuidado. E o cara tá... Mano, surra. Mano, deixa eu bater também. Ai, que coisa. Não preciso pegar o meu. Vou pegar nele. Fiz que ele me bateu e saiu foda. Que pena. Você errou. Como assim? Não pegou. Não pegou, meu... Mary vai acabar com você, cara. Agarrão, toma aí. Morre no agarrão. E aí, gurizada. Toma! Vem querer me agarrar aí, pra você ver! Puxa vida! Me mata não! Ah meu! Esse céu não pegou! Não vem não! Você vai morrer! Puxa! O cara tá bem treinado! Puxa! O cara tá bem treinado! Puxa! 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 Menina que não para! A gente só mais um gol! Puxa! Toma! K.O! Puxa! 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 Puxa, eu viro. Vou morrer, cara. Eu gosto de perder nessa vida. Você vai ver. Deixa eu levantar aqui. Tá certo. A gente precisa virar esse jogo. Vou dar um comeback aqui, ó. Antes que o cara me mata. E eu não consegui, não. Os caras jogam muito. Vou tirar logo esse cara. Ah! Eu ainda perco a oportunidade de bater. Toma, morre logo. Yeah! Tá bem se pertinho. Uma rasteira. Esmagar esse menino. Eu tô... Querendo que... Me ajeitando, gente. Com essa mão. Vá! Vai morrer. Toma, meu especial! Isso foi dado com gosto. Ah, menino. Do baralho. Ops. A gente tem que enfrentar, gente. Que essa é uma charla. Ela é muito boa. Vem querer me agarrar pra você ver. Ah, na sua cara. Pessoal, eu tô com o Linho. Eu tô com o Yori. Assim? Deixa ele me agarrar, não. Deixa eu ir no ar. Toma, meu Shoryuki! O Magi, tudo. Todo mal. Vou te matar. Sashami, tu tem que dar um jeito nela. Eita! Mais perto desses pulos dela. Não tem jeito, viu? Menina! Queria agarrar eu nada. Segura o meu especial dado com muito gosto. Morre aí. Não, olha só, gente. Quem odeia o Chris, comenta embaixo. Não, olha só, gente. Falta demais, senhora. Ah, tá morrendo também. Você vai? Meu parque vai dar um jeito. Toma. Sozinho, olha só. Meu. Quanto menininho! O jogo é muito épico. É muito legal. Não, olha só. Vai pro mundo, pra você ver. Ah! Meu, preciso dar um jeito nesse crit. Mas que coisa! De moleque! Como assim? What? O que você vai ver? Achei que tá acabando aí. É o bicho é o mesmo, hein, doido. Meu! Aqui tem coragem. Vá pra lá! Mas tá complicado aqui. Ah! Meu especial não pegou. O dele tudo pega. Eu preciso dar um jeito. Agora você morre, menino. Ah, 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 menino dos infernos. Não é meu amigo. Eu tô falando aqui. Caboão, Merry, pessoal. Ai, eu tô... Meu que... Eu tô… Eu tô aqui aqueles pés. Cível! É isso aí? Carada! O ah! Ah! Para! Mata esse menino logo! Ih! Não pegou meu poder ali! Tem que ficar esperto! Vai matar logo! Feio! Caramba! Seu golpe! Fica bem esperto! Só mais um! Tá! A barra dele tá cheia! Vai! Agora você morre! Não foi fácil! Olha o Capotino feliz aí! Vem! Vem! Desce! Um agarrão! Vou morrer logo para ficar! Cair todo o sangue! A gente pisou! Ah! Meu! Tá quase morrendo! Mas aí dá esperança! A gente quer ganhar! A gente quer ganhar de qualquer custo! Meu original! Não! Preciso dar um jeito isso daí! Pra matar logo! Torção por mim! Pessoal obrigado por estar acompanhando o canal até aqui! Comenta e deixe seu like! Tá logo esse! Antes que ele me mate! Vá! Vá! Parar! Morre aí! Com chute na cara! Eita! Preula! Vá! 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 Não! Não me deixaram fazer nada! Vá! Agora você vai ver! Vá! 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 da capoeira, nada. Toma, meu especial! Faz bastante sangue. Eita! O poder dele ali tá brilhando, tá no máximo. Então é tomando... Chega! Juntou tudo aquilo pra querer me detonar, né, cara? Segura o meu. Que tenso, meu! Você vai ver, cara? Morre logo! Toma! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, comente e fique à vontade. Então até o próximo vídeo! Tchau!